Logistas reunidos e uma preocupação, o índice da inadimplência na cidade. Segundo o levantamento feito pela CDL de Uberlândia, cerca de 30% está endividada e com nome negativo no SPC. Para diminuir este número que acelerou a expansão do crédito, mais uma edição do Feirão Recupere Seu Crédito vai ser promovida no mês de novembro na cidade. Estaremos divulgando o horário local e as empresas que estão inscritas na proposta do Feirão. Mas acredito eu, se aquele consumidor que ainda não perceber a empresa dele inscrita, que faça um contato com essa empresa, que sugira ela que participe conosco deste Feirão para que ele também possa ter o benefício da renegociação. A última ação com este objetivo foi realizada em 2008. Mais de 300 empresas aderiram ao processo e 10 mil atendimentos feitos. 45% dos débitos foram negociados e 57% dessas negociações foram pagas à vista. A expectativa agora é superar esses dados. Com a chegada da parcela do 13º, com a chegada da parcela do imposto de renda e com a cultura natural do consumidor em pagar o que está em aberto para estar melhor capacitado para comprar no Natal, o momento é estratégico, o momento é o ideal e entendemos que isso também será parte do sucesso da nossa campanha. Obrigado. Obrigado. Obrigado.